Dois pão na chá. Vixe, que o patrão está com uma fussa retada, né? Quem disse que eu tenho fussa? Vem. Esse perfil aqui, ó, grego. Mas o rapaz achava que o patrão era brasileiro mesmo, da legítima. Mas não? É claro que eu sou brasileiro. Que história é essa? Não, que você falou... Pera aí. Tá. É porque os gregos, eles têm um ideal de beleza que serve de padrão até hoje, entendeu? É por isso que as estátuas gregas são eternas. Mas por que eu estou falando isso tudo pra você? Por que esse ideal você só entende de forma de mulher pelada? Rapaz, às vezes o patrão fala tão bonito que eu penso que não devia estar servindo médicos com um pãozinho na chá, rapaz, não. Isso é muito estudado, ó. Mas, Ricardo, qual o motivo dessa preocupação toda? Pela aí. Ultimamente só quer falar de casamento. Rapaz, a mulher quando quer casar empaca nas ideias, que é uma miséria, né? Mas, você não quer casar não, né? Hum... Como é que eu vou casar, Fabiano? Tem minha mãe, tem a Anitta. A Anitta é cega, vai sempre depender de mim. É por isso ou por quem não está apaixonado? Vai lá. Vai lá. Vai entender aquele negócio que é a minha, vai. Vai lá. Eu sei que eu sou um peso pra você. Você entendeu tudo errado, Anitta. É por minha causa que você não casa. Eu sou um trambolho na sua vida. Que história é essa? A Anitta, que entrou no bar justamente na hora que eu estava falando com o Fabiano. Por que que eu não posso casar com a Laís? Aí, ficou magoada com o que eu vi. Eu não fiquei magoada. Eu fiquei triste. Eu sou mesmo um peso pra todo mundo. Gabriel, meu filho. Você sabe que às vezes eu acho que se você cair de quarto, não levanta? Vamos lá. Assim também não ofende, hein? Anitta. Oh, minha filha. Olha, para com essa história. Para que você não é peso pra ninguém. Nós aqui somos uma família. E família é assim mesmo. Um ajuda o outro. Um apoia o outro. Para com isso, minha filha. Para. Tia, olha a coxinha que você está fritando. Não, fala pra mim. Esse óleo está quente o suficiente. Está tudo encharcado. Você não está vendo, Jandir? Meu Deus! Eu vou só emprestar. Deixa o que eu frito, vai. Ai, meu Jesus Cristinho. Ai, corta, corta o bife e pronto, vai. Não, não, não. Deixa que eu corte. Porque da última vez ele cortou grosso demais. Foi um prejuízo. Vixe Maria, daqui a pouco a gente está servindo aqui. É bife transparente. É, a gente tem que cortar o bife bem fininho assim. Porque senão não dá pra manter o preço do pé, Jandir. O que é isso? Aprende. E você? Eu quero trabalhar, mãe. Trabalhar com a minha filha. Me diz de que jeito que você vai trabalhar, Anitta. Onde você vai trabalhar, minha filha? Sendo... Cega! Mãe, eu vou trabalhar. Eu ainda não sei no que. Mas eu vou descobrir. Ei! Eu sou muito homem. Pra cuidar da minha família. Não insista! Eu não vou deixar minha irmã cega, solta no mundo. A merced é um cafajeste. A merced é um cafajeste. Incertou o estrago. Ela botou na cabeça que é trabalhar. O que é que tem isso, rapaz? O Gabriel tem cego que trabalha, velho. Tá por fora na Salvador, meu. Tem cego que vende bilhetes de loteria, meu filho. Você acabou de deixar minha irmã solta na rua vendendo bilhetes de loteria? Sustenta uma família com gosto. Só que é tudo contado na ponta do lápis pra fechar o meio. Não sobra nada. A Laís vai ter que esperar. Eu tenho melhores condições e tá acabado. Patrão, acho que às vezes a Laís tem os olhos ruins, sabia? Você tem a língua solta, família. No fundo, meu filho, no fundo. Você não gosta dela, rapaz. Confesse! Confesse! Agora, aquela outra... Aquela ricona lá, namorada ricona, no tempo de pintura. Alô, Iruda! Não sai da sua cabeça, não, legal. Tá parecendo uma velha falando de amor, família. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Deixa com a página. Tava aqui quem falou. Mas que é... É a sua filha, Isis. Parece que aconteceu alguma coisa na sua casa. Papai! Pai! A Laís... A Laís tá que nem doida. Eu quero morrer! Eu quero morrer! Vai, 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 vai! Homem, não resiste! Chora de mulher! Chora, patroinha! Chora, chora, chora! Que teatrinho lamentável, hein? Eu sou uma infeliz! Infeliz! O que que tá acontecendo? É a coitadinha da Laís, Irnani. Imagina que ela tentou marcar a data do moivado no casamento. Irnani? Ele se recusou! Poupilha, vem. Eu passei a noite em claro. Eu tentei, eu tentei me controlar pra não preocupar você, papai. Mas eu não consegui, eu não posso. Olha só. O Gabriel não marca o moivado. Casamento então, menos ainda. A bonequinha do papai. Ele quer casar. Eu sei que quer. Mas ele disse que não pode, que não tem condições. Oh, papaizinho. Eu já tô chegando aos 30. Eu não casei nenhuma vez. Eu não sei quem entrar de branco numa igreja. Mas eu já disse tantas vezes, esse Gabriel não é homem pra você. É pobre. Dono de bar suquinho. Digo, sujinho. Arranje outro. Mas que outro, Irnani? O nosso bombão nunca foi pedido em casamento. Apesar de já ter tido tantos namorados, não? No colégio, o apelido dela era Maria Batalhão. Por isso não se casou. Tão dada. Respeite a sua irmã, Isis. E olha você que nunca namorou o barril de banho. Calma, calma. Que isso? Eu sou médico ginecologista. Você esqueceu? As minhas clientes pensam que eu não escuto o que elas falam ali na sala de espera do consultório. Elas comentam de você, Laís. Tudo fofoca. Tudo fofoca. Eu sou uma santa, papai. Ai, quanta inocência. Dizem que você foi a rainha do time de basquete. Ô, meu irmão, eu já me meti em muita briga por tua causa. Tinha fama de passar de mão, irmão, mas que é bola. Mãe, olha aí, olha aí o que você tá falando de mim. Vai lá, linda sua irmã. Que que é isso? Vamos aos fatos, Irnani. Você é dono do prédio onde funciona aquele bar e onde o Gabriel mora com a família. Mas também tem algum dinheiro guardado, não? Pode ajudar. Não! Eu não vou torrar o meu dinheiro com bobagem. Bo... Bobagem? Então... Então... Então minha felicidade é bobagem pra você, papai? Dói só de pensar em tirar o dinheiro do banco. Mas... Tudo bem. Se é... Se é pra você, minha filha... Digo, minha filha... Eu faço esse sacrifício... Olha aqui... Se o problema é dinheiro... O Gabriel... Caça! Ai! Ai, fazia! Ai, fazia!